Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Chegamos no nosso décimo segundo episódio, sempre com a intenção de fazer teologia de forma simples, prática e intencional para abençoar pessoas e levá-las a servir a Cristo com alegria, para a glória, intencionalidade e para a glória de Deus. Hoje o bate-papo é para quem gosta de ler bons livros. E se você gosta de ler bons livros, você caiu então no lugar certo. Vamos lá. Segundo pesquisas, o brasileiro lê de 3 a 5 livros por ano. Se a média de leitura do brasileiro é baixa, no meio cristão isso deveria ser diferente. Afinal, somos conhecidos por ser o povo da Bíblia. Ler livros afeta diretamente a nossa maneira de ser, de pensar, de agir e de sentir. Quantas vezes você já abriu as Escrituras Sagradas e já se emocionou com o texto que o Espírito Santo falou na sua vida? Quantas vezes você mudou o seu comportamento e foi confrontado com um novo ensinamento que Deus te deu através da Palavra de Deus? Ou até quantas vezes você já não se emocionou por ver Deus falando com você no seu momento de leitura? A leitura contribui positivamente tanto para a edificação espiritual e pessoal do cristão, quanto para a edificação da Igreja de Cristo no mundo. Como podemos, então, conciliar a leitura de um bom livro com a Palavra de Deus e utilizar este tempo para o crescimento espiritual? É por isso que no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema Vida de Leitura e Crescimento Espiritual. A importância e os desafios de obter um bom hábito de leitura que ajude o cristão a conhecer mais da Palavra de Deus e a glorificá-lo. Para tratarmos desse assunto, recebo um grande amigo, um querido irmão, Levi Secato. Ele é teólogo, escritor, editor-chefe da João Calvino Publicações. Ele também é professor de História e membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Rio Claro. Então, será uma conversa aqui para dividir histórias, experiências de boas práticas de leitura. Então, Levi, seja bem-vindo a esse podcast. É uma alegria ter você aqui e podermos ter esse bate-papo juntos. Muito obrigado, querido Dani. Muito obrigado também aos ouvintes que estão aí nos ouvindo nesse momento. Eu acho que será um grande prazer e um grande privilégio também falar de livros. Uma grande alegria, uma grande paixão. Espero contribuir um pouco para que os nossos ouvintes também possam gostar cada vez mais dessa arte que é a leitura. Amém, amém. E para a gente começar esse bate-papo, nada melhor da gente começar perguntando como é que surgiu essa paixão pela leitura na sua vida. Foi algo que você cresceu gostando ou foi um hábito adquirido ao longo do tempo? Como a leitura também influenciou você no chamado ao ministério? Nas suas funções hoje como editor-chefe lá na editora da João Calvino? Como a leitura tem influenciado as suas paixões dentro do âmbito ministerial também? Muito boa essa pergunta, muito boa essa pergunta. Porque engraçado que eu sou um leitor tardio, né? E até num podcast que a gente estava conversando com o Guilherme Amarino, do Projeto Sola, a gente estava conversando sobre esse ponto. Como, o que a conversão faz com a gente, né? Então, esse é um ponto aí crucial da minha vida, né? Eu brinco que eu entrei numa segunda conversão quando eu me encontrei com as doutrinas reformadas, com o Calvino em si. E eu, na minha juventude, na minha adolescência, eu gostava de ler. Mas não profundamente, assim. Eu sempre gostei muito de ler. Eu gostava mais de escrever do que de ler. Então, por exemplo, na escola, ensino fundamental, eu lembro que... Faz aí uma redação. A minha... A professora falava que era dez linhas, a minha sempre era vinte e trinta. Eu estava muito de escrever. Eu estava muito de escrever. Mas de ler, bem pouco. Interessante que quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Você vai adquirir o maior vocabulário de palavras, etc. Eu acho que o livro que eu iniciei a ler e na época não acabei, mas acho que foi um livro mais profundo mesmo, foi O Senhor dos Anéis. Eu tinha o privilégio de ter uma tia que era bibliotecária de escola e um dia, eu tinha uns 14 anos, 14, 15 anos, ela trouxe... Olha, Levia, eu trouxe esse livro aqui. Mas você vai ler mesmo? Se não, eu vou devolver lá na escola. E eu falei, não, tia, eu vou ler. Li, li, eu acho que eu li uns dez capítulos na época, mas eu não me aprofundei tanto. Então, eu lia com muita pouca coisa. Porém, Daniel, eu comecei a trabalhar cedo. Cedo com 15 anos. Aqui na nossa cidade tem um projeto que se chama Guarda Mirim, que são jovens aprendizes, né? E eu entrei no fórum na época. Entrei no fórum com 15 anos. E a gente mexe com o processo e você começa a ler muito. Logo, eu já migrei para cartório mesmo, extrajudicial, cartório de reis de imóveis. E lá a gente lê muito, 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 muita escritura. Você começa a ter mais contato com o direito, com a legislação. Então, esse era mais o meu tempo de leitura. Ele acabou, a partir dos meus 15 anos, sendo mais jurídico. Então, a minha leitura era uma leitura mais jurídica. E eu gostava muito de livros históricos. Livros da parte... Eu me lembro da história do Brasil. Eu lembro que eu comecei a ler alguns livros do Laurentino Gomes, alguns livros de biografias. Eu lembro que o primeiro livro de biografia que eu li foi do Abraham Lincoln, o presidente e abolicionista dos Estados Unidos. Mas era isso. Era mais biografias, alguns livros mais da área de história, que hoje também é a minha formação. E bem... Livros bem jurídicos. Logo, eu entrei também na faculdade de Direito. Então, aí, a minha leitura... Eu não gostava de ler. Então, você fez isso. Essa é a verdade. A gente tem que falar realmente a verdade. Eu não gostava de ler. Geralmente, todo mundo que adquire esse hábito começa falando que não gostava de ler. Então, tá. Então, os pecados estão perdoados. Estão perdoados. Estão perdoados. E aí, cara, isso foi levando até os meus 21, 22 anos. Eu nasci e cresci numa família batista. E aí, mais ou menos, nessa idade que eu entrei para a faculdade, eu tive um desvio de pensamento, principalmente quanto ao cristianismo. Eu vivi naquela ideia. Ah, Deus existe. Legal. Tá bom. Mas eu era um jovem muito engajado, inclusive, na igreja. Até nos 17 anos, minha vida era igreja. Mas, mesmo assim, na minha época, não tinha esse movimento que tem tanto hoje da leitura. Aliás, a gente não tinha muito livro, né, Daniel? Não, não. Você vai lembrar que era difícil. É. E, cara, aí, aos 22 anos, eu tive um contato aí com a Teologia Reformada. Aí, meu amigo, eu brinco que foi o meu segundo novo nascimento. Aí, voltou, assim, um gosto, né, que eu tinha lá na adolescência, lembra? Mas aí ele veio mais fundo, cara. Aí eu comecei a ter contato com boa literatura. E é isso que foi interessante que eu... A gente estava falando lá com o Guilherme Amarino. porque voltou não só pelo contato com teologia, com livros de teologia, mas com a literatura geral em si. Ler realmente um passado de Assis, sabe? Ler literatura brasileira mesmo, Mário de Andrade. E aí eu entrei nesse universo também de literatura fantástica, de escritores ingleses. Então, foi aí, cara. Eu acho que começou a virar essa chave e a paixão por leitura mesmo, ela foi tardia. E a segunda pergunta é como isso trouxe aí o meu chamado do mistério com a editora João Calvino Publicações, né? Hoje, pela qual a editora... Isso, isso. ...o editor. Isso influenciou totalmente, né, cara? Esse contato com a teologia reformada. E aí também iniciamos esse projeto, né? Esse projeto que foi uma união aí de amigos. A gente foi vendo uma forma de quem poderia estar colaborando nisso, naquilo. E me influenciou totalmente a ser hoje essa paixão pela literatura. Para você ser editor, você tem que realmente gostar de ler, gostar de livro. Então, essa paixão pela leitura, com certeza, foi um dos pontos que me levou a ser editor hoje. Legal você contar essa história. E só para as pessoas terem conhecimento, né? Nós temos, inclusive, um livro em comum que nós escrevemos juntos. Vai fazer, acho que, cinco anos já, né? Que é o Café e Graça, teologia na mesa. Conversa na mesa. Isso, conversa na mesa. É, bons tempos. E, Levi, a gente está aí ainda no começo do ano, né? Então, é sempre um período aí de início do ano onde as pessoas querem fazer as suas metas, colocar os seus alvos, aquilo que querem fazer durante o ano. E alguns leitores não deixam a leitura de fora dessas metas. Muitas pessoas que gostam do hábito de leitura estabelecem metas de quantos livros eles querem ler durante o ano. Eu conheço pessoas que chegam a ler 40 livros no ano ou até mais. Mas você acredita que estabelecer uma meta é essencial para esse hábito? Existe uma quantidade mínima de livros que nós devemos ler durante o ano? Cara, eu acho muito legal. Eu tive uma época que eu selecionava os livros em janeiro assim que eu queria ler o ano todo. Teve ano que eu consegui cumprir, até passei. Teve ano que foi um desastre. Eu acho muito bom. Eu acho muito legal, tá? Porque eu sei que muita gente faz isso hoje e pode ser até gente que está me ouvindo aqui. Nesse momento, faça isso. Eu só não acho que é essencial. Tem que ser. Nossa, tem que ter aqui uma quantidade. Eu quero ler esse ano 40, 50. Cara, é muito bom você ter meta. Mas a leitura, ela é esse universo aí bem louco mesmo. Não é que, às vezes, um livro vai te prender tanto que você, às vezes, não vai conseguir cumprir aquela meta. Ou você pode ter alguns momentos na sua vida, principalmente por questões de trabalho, de estudo, de família, que você não vai conseguir cumprir aquela meta. E isso pode trazer e que trouxe para mim, frustração. Cara, eu estou vendo aquele influencer lá, postou que está lendo 40 livros no ano e eu não, eu li 5, sei lá, 10. Então, isso pode trazer frustração para a caminhada da leitura. Eu, particularmente, depois de algum tempo, eu não fiz mais isso. Eu não tenho mais assim, ah, eu tenho que ler 40 livros no ano. Eu não tenho isso nem por mês. E muitos me perguntam, muitos jovens na igreja, inclusive, me perguntam, como que é a sua rotina de leitura? Cara, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Para começar. Eu estou lendo hoje aqui, para você ter uma ideia, 5, 6 livros ao mesmo tempo. Não tem assim, ah, eu vou acabar esse aqui para começar outro. Não. Domingo passado mesmo, um jovem, depois da escola dominical, veio conversar comigo, pedindo algumas dicas e tal, de leitura. E ele estava lendo um livro, ah, Anne Frank, né? Estava lendo o diário de Anne Frank. Sei, sei. E ele veio perguntar para mim, né? Levi, cara, como que você se organiza? Você acaba isso? Eu falei, cara, não, eu não me preocupo com isso. Eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo. Tem vezes que eu acabo rápido, tem vezes que não. Então, eu confesso outra coisa aqui. Eu sou um leitor muito lento. Eu não sou aquele leitor rápido, assim, né? Por mais que o livro seja bom mesmo. Eu sou um leitor bem lento. Então, eu acho que não é assim tão necessário a gente ter uma meta para cumprir aquilo, para não trazer também frustração. Mas, cara, não sou contra quem faz. Acho muito legal. Muito bom para quem consegue. É legal você falar isso, porque no final do ano eu vi um pastor lá que escreveu lá, colocou ali 55 livros no ano inteiro. E às vezes eu paro e pergunto assim, cara, como é que ele leu tudo isso de livro? Para ele ler tudo isso de livro, ele tem que ler no mínimo um a dois, três livros por semana. É muita coisa. E eu lembro que eu comentei com a minha esposa e falou assim, eu não daria conta de ler 60 livros no ano inteiro. Até porque isso iria impactar as outras atividades do dia, né? Então, particularmente, eu não estabeleço nenhuma meta. Eu sempre separo esses livros aqui. São livros que estão aqui, estão programados para eu ler. E o que eu faço é sempre assim, eu coloco uma meta por dia, dentro de um período que eu quero ler. Então, eu nunca tento colocar meta anual, né? Eu tento colocar no dia. Então, tem um período do dia lá que essa é a minha meta, é o período que eu tenho para ler. E eu faço disso o meu compromisso para ir lendo. Até porque, né, Dani, você tocou num ponto bom, interessante, porque nós temos uma vida para ser vivida, né? Eu sou pai, você é pai, nós temos trabalho, nós temos compromissos com a igreja. Cara, por vezes, eu adoraria ficar em casa aqui lendo livro, mas às vezes eu tenho que fazer um atendimento com um jovem. Exato. Eu tenho questões também na igreja, eu tenho questões no trabalho, na editora, eu poderia ficar o dia todo lendo. Então, às vezes, não é tão legal, né, a gente entrar nesse universo do livro e se fechar nele. É a ideia do livro. Eu acho aí, vai uma dica minha, porque também eu sei que tem jovens que vão estar nos ouvindo que não tem tantas obrigações que nós temos. E aí, o que eu falo é a mesma coisa que eu falo para a minha filha hoje de 13 anos. É um privilégio que vocês têm que precisar, às vezes, trabalhar. Eu, como disse lá no meu começo, comecei a trabalhar com 15 anos, né? Então, é um privilégio você poder ter um tempo, ter uma tarde para você ler. Muito bom. Mas, Levi, tá, eu sou pai, eu tenho que dar atenção para a minha esposa, tenho que dar atenção para os meus filhos. E aí, como que a gente faz para ler? Eu fiz aí uma sacada para isso, para dar uma equilibrada. Isso daí. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço é ler com eles. Eu já consigo também, na minha, fazer uma leitura para mim e para eles de um livro que... Primeiro, esse livro de fantasia, né? A gente já consigo fazer. Uma outra coisa que eu fazia muito, Dani, eu fui um leitor muito de ônibus. Os anos que eu mais li na minha vida foi ônibus. Ônibus no metrô, quando eu trabalhei em São Paulo. Então, por exemplo, eu trabalhava antes, era uma hora de ônibus para ir, uma hora de ônibus para voltar. São duas horas. Cara, foi seis anos da minha vida assim. Foi os anos que eu mais li e devorei livros. Então, eu lia, 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 lia muito. Eu digo de oportunidades. Então, gente, essa era a oportunidade. Quando eu chegava em casa, nada de livro, atenção para as crianças, atenção para a esposa e tal. Porque eu já tinha lido minha cota de duas horas no dia. Para mim, era muita coisa. Hoje, eu não faço mais isso, porque eu não tenho mais essa trajetória de ônibus. Então, como que eu procuro fazer em horários que eu não vou estar com eles? Então, por exemplo, eu sou um cara da manhã. Então, eu acordo bem cedo. Meu tempo de leitura é aquele. E aí, depois, durante o dia, eu estou mais tranquilo. E dentro dessa sua experiência que você tem de leitura, você já comentou que muitas pessoas te procuram para saber um pouquinho de como é a sua rotina. Quais são os conselhos e as recomendações que você dá para aquelas pessoas que querem começar a ter esse hábito? E você, existe algum livro de entrada para que essas pessoas possam desenvolver esse hábito? Sim, cara, é legal, porque muitas pessoas vêm me procurar, jovens, adolescentes, né? Que é um mistério que eu estou muito envolvido na igreja, mas também fora. E hoje, também, como professor dando aula, eu... Pais vêm me perguntar. Eu acho muito legal isso, sabendo que eu estou envolvido com literatura, com mundo literário. Deus tem vindo me procurar. A primeira coisa que eu... A primeira dica que eu dou, seja para um adolescente, seja para um jovem, ou seja para um adulto. Tem adultos que querem entrar ainda, não entraram, né? Assim como eu, que fui um tardio. Ler, começar a ler daquilo que você gosta. Do tema que você gosta. Porque se tem uma coisa de ruim na leitura, é você ser forçado a ler algo que você não gosta. Levin, o que você está querendo dizer? Levin, eu gosto de quadrinho. Beleza! Vamos ler bons quadrinhos. Nós temos, provavelmente, os mais antigos, né? Quadrinhos de super-heróis, seja Turma da Mônica, não sei. Depende da idade, ler quadrinhos, eu acho que, por exemplo, se você gosta, é uma forma de entrar. Levin, eu gosto mais de contos, gosto mais de ficção, porta de entrada para ler. Levin, eu sou um cara, eu sou apaixonado pela Bíblia, cara, beleza. Eu acho que o primeiro ponto, a primeira porta de entrada para a leitura é ler aquilo que você gosta. Recentemente, um pai falou, ai, meus filhos gostam daqueles mangá, anime. Beleza, vamos achar, né, dentro desse gosto dele, bons livros ou quadrinhos sobre esse assunto que ele está gostando. Vai aprender. Vai aprender. Então, eu acho que é a primeira, uma dica essencial é você começar a ler aquilo que, assuntos que te interessam, sabe? Legal. E uma vez eu fui procurado por uma pessoa também e eu até apresentei essa pessoa com um livro e ela mesmo disse, e ela falou assim, olha, mas eu não tenho hábito nenhum de leitura. Eu recomendei para ela, ela falou assim, olha, estabeleça uma meta baixa e um período do seu dia que você vai tirar para se dedicar para a leitura. Eu disse para ela assim, não adianta você falar assim que você vai ler 50, 60, 70 páginas por dia, sendo que você não tem esse hábito. Começa lendo cinco, dez páginas, começa com doses homeopáticas, né, e com o tempo você vai aumentando. Eu comecei dessa maneira, eu também fui um leitor tardio. Na verdade, eu comecei a desenvolver esse hábito por causa da própria teologia, né. Quando eu entrei para o seminário, eu comecei a estudar, então, no seminário eu fui obrigado a ler, né, então, assim, não tinha outra solução aí. E quer ser teólogo, você tem que ler, porque não tem como. Então, foi a maneira que eu fui forçado a ter esse hábito. Então, assim, foi penoso para mim começar, né, e quando eu terminei o seminário, eu falei, bom, esse hábito eu não posso perder, eu preciso continuar. Só que aí eu parti para as leituras que eu quero, né. Exatamente. No seminário você é obrigado a ler o que os professores pedem. Então, quando parou, eu falei assim, agora eu vou buscar a desenvolver leitura nas coisas que eu quero. Então, uma dica que eu sempre dou também é, nunca põe uma meta alta quando você não tem o hábito. Primeiro você adquire com o tempo e vai devagar. Agora, a gente, nessa rotina de leitura, como cristãos, nós temos a necessidade de ler a palavra de Deus, né. Uma das coisas que eu sempre recomendo é não substitua os livros pela palavra de Deus. Porque tem muita gente que mergulha nos livros e coloca a Bíblia de lado. Então, a gente precisa ter essa diferença, né, de separar o tempo de leitura bíblica, devocional, com o tempo que nós lemos outros livros. Como essa rotina tem ajudado você dentro da leitura de livros com a palavra de Deus? E como você tem extraído o máximo de tempo para que você possa desfrutar desse momento de estudo? Muito boa essa pergunta. E eu vou fazer um link dessa com um pouquinho da anterior que a gente estava falando. Cara, há uns 10 anos, né, ou mais, quando eu entrei nessa vibe de estudar com teologia reformada, o pastor falou assim para mim, sobre essa dica de leitura bíblica, e eu sempre passo também para quem me pergunta quando eu preciso aconselhar alguém. Então, por exemplo, eu sou muito instigador, eu fiz isso de novo, 1º de janeiro, todo ano eu faço isso, de plano de leitura anual. Nós somos o povo do livro. Temos 66 livros que, obrigatoriamente, todo cristão precisa ler. Obrigatoriamente, todo cristão precisa ler. E aí a gente procura lá fazer um plano de leitura, e eu instigo isso porque isso te deixa um pouco mais organizado. Você coloca ali uma meta, nesse ponto é interessante a gente colocar uma meta para, pelo menos, tentar ler a Bíblia toda, o ano todo. As minhas metas, por exemplo, geralmente são de seis meses, para eu tentar ler duas vezes no ano. Eu já fiz metas que eu consegui ler três vezes a Bíblia no ano todo, durante naquele tempo de ônibus. Mas aí que vem a sacada, Dani, no cumprimento do plano de leitura, ou de eu ter que cumprir todo aquele... Porque tem plano de leitura que é três, versículos, cinco, seis por dia. E você quer cumprir porque você tem uma meta. É a mesma meta que a gente estava falando lá dos livros, de ler 50. E também a mesma coisa que você falou há pouco, sobre tentar ler uma hora, se você é um iniciante. Não. Então, uma coisa que ele disse para mim foi assim, cara, ali na leitura bíblica, quando você começa a ler, se um capítulo que você começou a ler, os primeiros versículos, te saltam aos olhos de uma forma que você fala, opa, aqui Deus está me chamando a atenção, que o Espírito Santo quer falar comigo. Cara, mas não se preocupa em cumprir o plano daquele dia de três, quatro capítulos. Para, fica naquele capítulo. Medita nele, pensa nele, reflete nele, leia algumas vezes, porque, com certeza, o Espírito Santo quer falar com você ali. Então, a leitura devocional e bíblica, nós temos que ter essa sensibilidade que não é simplesmente um cumprir de leitura. A Bíblia se torna um livro só histórico qualquer para você. E essa não é a ideia. E a consciência do próprio Deus falando com a gente, né? Exatamente. Exatamente. Então, essa é uma dica. Você que é leitor, que está começando, e você fez um plano de leitura, e eu concordo, eu sou muito instigador do plano de leitura. Temos bons planos de leitura. Eu gosto muito do clonológico, que já começa ali em Gênesis, vai para Jó, faço serviço mais antigo e assim vai. Mas, por exemplo, tem planos de leitura, um plano que eu gosto muito hoje é do lecionário, que são planos intencionais. Você lê, faz uma leitura intencional, uma leitura mais deleitante e tal. Então, eu acho que uma das dicas é essa. Então, nós precisamos, como primazia, ler as Sagradas Escrituras, nós não temos desculpa para isso. Se eu não me engano, foi o Spurgeon que disse, né? Leia bons livros, mas viva nas escrituras, sempre dentro delas. Sempre dentro delas. Eu acho que a segunda questão foi sobre livros, né? Sobre livros nos auxiliarem. Isso. Isso. Livros teológicos em si. Cara, eu acho isso muito interessante, porque nós temos, acho que, dois pontos aí, Dani. Por quê? Nós vamos ter aqueles que exageram na leitura de livros, de muitos, muitos livros, principalmente de livros mais teológicos, né? E leem pouco a Bíblia. E nós vamos ter aqueles que não, só a Bíblia. Só a Bíblia. Não quero saber de outros livros. Por isso que eu sempre tenho um discurso que é de sermos equilibrados. O John Stott diz que nós cristãos somos facilmente desequilibrados. Qualquer coisa a gente se desequilibra. Ele fala naquele livro Cristianismo, acho que equilibrado mesmo. O Cristianismo, o Discípulo Radical. Eu não me lembro exatamente o livro que ele fala isso. Então, nós temos que pensar o seguinte. Os livros teológicos, eu falo aqui como editor, parece que eu vou jogar contra mim, são homens que nos auxiliam muitas vezes ao entendimento das Sagradas Escrituras. Sim. Então, é muito bom, muito legal, é muito deleitoso você poder ter acesso, por exemplo, a comentários, como o de Calvino, né? Nós temos comentários de Calvino em quase todos os livros do Novo Testamento. Acho que só não tem Apocalipse, 1 João 1, 2 e 3. Mas é muito interessante a gente poder ler o Novo Testamento e depois lá ler um comentário. Por quê? Porque nos ajuda a entender ali o texto bíblico que muitas vezes para a gente não está tão claro ali o que o texto está querendo dizer. Então, ler bons livros teológicos nos auxiliam como se a gente fosse na prancha, né? desses casos. É muito interessante. Por outro lado, nós temos que ter sempre como primazia a leitura mais bíblica do que desses livros. E aí tem aqueles que vão defender que não, por isso que tem que ler só a Bíblia, né? Não tem que usar esses livros. A gente tem que ter a consciência de que tudo aquilo que é produzido de livros teológicos, eles saem das escrituras. né? Então, esses livros vão nos ajudar a compreender aquilo que as escrituras dizem. Da mesma forma, como é que a gente vai conseguir validar o conhecimento de um livro se a gente não sabe as escrituras, né? Então, a gente precisa unir os dois para que a gente possa compreender os livros. Opa, as escrituras realmente confirmam o que esse autor está dizendo. E da mesma forma, quando a gente pega um tema mais espinhoso das escrituras de difícil compreensão, a gente tem acesso a comentários e a livros que possam nos ajudar a entender aquilo que a palavra de Deus diz, né? Exatamente. Até aí, na leitura de livro, a gente tem que ser bereiano, segundo o Paulo, né? Está lendo lá o livro, pô, mas vamos ver se consiga o que a Sagrada Escritura diz. isso, porque, às vezes, cara, eu me reparo com livros, e eu falo, opa, aqui está batendo muito legal, né? Então, a gente tem que ter realmente essa leitura primazia das Sagradas Escrituras para a gente não cair em erros de priorizar livros, né? Legal, legal. O cachorro deu uns comentários aí, mas está tudo certo. Está tudo certo, e para a gente desenvolver um hábito, né? No início, pode até ser frustrante e pesado. Como é que você torna isso algo prazeroso e não penoso? Muito boa essa pergunta, porque eu me peguei assim muito no começo, porque, Dani, eu entrei na famosa fase da jaula calvinista. Então, a gente queria devorar livro teológico, tal, e livro, cara, teologia sistemática é pesado, velho, é pesada a leitura muitas vezes, né? Ler um Berkoff, ler uns caras assim mais pesados, tal, de Calvino, de Institutas. Então, eu aprendi, pelo menos eu tenho duas táticas aí que eu faço para ter uma leitura leve. Como estudante e teólogo, nós temos que ler livros de teologia sistemática, por exemplo. eu intercalava essas leituras com leituras leves, principalmente biográficas. Então, eu lembro, por exemplo, que quando eu estava na fase pesada de ler teologia sistemática, eu lia um bom tempo, segundo estudos, é legal você ler pelo menos meia hora e descansar dez. Se eu não me engano, é um método comodoro, eu não me lembro exatamente se esse é o nome do método de leitura que diz isso. Você lê trinta e descansar dez. Esses dez, ou eu intercalava com uma leitura bem leve, biográfica, por exemplo, eu ia ler a leitura do Lloyd-Jones, Mark Lloyd-Jones. Nossa, ele me inspirava mais, aí depois eu voltava para uma leitura mais pesada. ou nesses dez minutos eu ouvia a música. Simplesmente colocava uma música, esquecia um pouco o livro, deixava para lá, deixava meu cérebro descansar, e isso fazia que a minha leitura ficasse mais leve. Então, eu tenho até hoje essas duas táticas. se eu estou lendo um livro muito pesado para que aquilo não se torne um fardo, né? Nossa, eu não tenho tudo isso aqui uma hora. E dar esses espaços, que daí a gente pode parar, pensar, vai fazer outra coisa. Ou, eu acho uma tática muito boa ler alguns livros mais leves, como, por exemplo, biografia, ficção, fantasia. aí a leitura, eu faço isso muito, e até hoje, essa é uma tática que eu tenho desde quando eu comecei lá a estudar teologia, pelo menos 10 anos, eu continuo ainda fazendo isso. Isso deixa para mim a leitura mais leve. Legal. É legal você falar dessa, como você intercala, né? Eu geralmente, quando eu leio um livro muito denso, eu saio de um livro desse e vou para algo mais pastoral. E aí eu vou ler um pouco sobre discipulado, sobre coisas pastorais, algo mais sobre conforto e alívio da alma, né? Então, eu sempre tento intercalar isso também, até porque teologia sistemática, ela, né, deixa a mente também borbulhando, né? Deixa. Muito bom. Agora, para quem quer começar a ler sobre teologia, a se aprofundar e entrar nessa jornada de conteúdos mais densos, hoje a gente tem muito acesso a livros, a informação, que antigamente, se você parar para pensar, eles estavam mais presos aos seminários, né? Então, assim, eu lembro da minha época de garoto, de ali, vinte e poucos anos, não tinha acesso a teologias sistemáticas como nós temos hoje, né? E de diversos autores. Então, essa possibilidade de ter um acesso facilitado faz muitas pessoas saírem comprando livros para ler, para querer se aprofundar e, às vezes, essa pessoa se perde porque não tem ninguém para guiá-las sobre o que deve começar a ler, como, o que você recomenda para essas pessoas que desejam entrar em conteúdos mais densos da teologia? Muito bom, muito bom, muito boa a sua pergunta. Cara, eu comecei a estudar teologia e eu acho que isso que me fez bem no começo, em certo sentido, eu comecei a estudar teologia com uma trilogia do doutor Martinório Jones que é da PES, que é as grandes doutrinas bíblicas. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Igreja e as últimas coisas. Por quê? É uma teologia sistemática do Lorde Jones, ele é um pastor reformado, calvinista, mas ele é muito pastoral, você que gosta desse termo pastoral, discípuloado, então, e era uma, a maioria são pregações, mas muitos ali, dos ensinos do Lorde Jones, aulas que ele dava na capela do Westminster. Então, não é aquela sistemática pesada, sabe, que você pegar um, como eu trouxe aqui um Berkoff, eu pegar umas institutas, então, eu comecei pela leve, comecei pela leve, depois, eu fui indo para as institutas, ou para Berkoff e outros teólogos. Então, eu acho que é uma boa dica nós começarmos por, se for teologia sistemática em si, por algumas mais concisas, né, por algumas menores, para não ficar realmente algo tão pesado. Eu lembro que eu fui ler, cara, se eu não me engano, o Hendricksen, e aí eu falei, eu senti, ele era muito pesado para mim, eu falei, não, eu lembro que eu deixei de lado, eu lembro que eu deixei de lado, porque eu vi, eu percebi, né, que era muito pesado. Então, eu acho que, por exemplo, na teologia sistemática, começar a ler pequenos artigos, pequenos, eu lembro que eu lia muitos pequenos artigos da Monergismo, o Monergismo sempre publicou pequenos textos, né, lá no site, eu lia muito isso, era curto, né, então não ficava algo pesado, eu acho que é um bom começo para introduzir, por quê? Aonde que você vai começar a entrar para valer, lendo esses pequenos? No rodapé. É. Porque Lloyd, por exemplo, Martin Lloyd-Jones, nas grandes doutrinas, bíblicas, ele vai citar muito Calvino, ele é muito histórico também, então ele vai trazer muita citação, aí você vai para o rodapé, aí quando você vai para o rodapé, é onde está o negócio pesado, né, então a gente já já chega naquele pesado, muito por rodapé, às vezes de livros menores. É. E é interessante. Não sei se você vai concordar comigo, mas uma das coisas que me fez bem quando comecei a estudar teologia foi que a minha primeira matéria foi hermenêutica. então isso me ajudou muito até a melhorar o meu estudo da palavra e a ler livros, né. E se eu fosse indicar um específico, olha, a primeira coisa que você lê antes de ler qualquer coisa, leia Entendes o que Lês, do Gordon Fee. Muito bom. É uma porta de entrada, assim, que eu acho que é o básico. Antes de você partir para uma sistemática, né, para algo mais profundo, vai para o Entendes o que Lês, alguma coisa mais específica sobre interpretação bíblica, que eu acho que isso vai abrir uma janela para você de leitura muito grande, né. Demais. Eu, por exemplo, cara, no seminário que eu fui me apaixonar por teologia bíblica, porque como estudante inicial, eu entrei nessa fundo de teologia sistemática, nossa, eu falei, cara, é isso, tal, tal. Aí, quando eu fui para a teologia bíblica, falei, nossa, cara, que outro mundo, né, outra forma de você realmente compreender, porque as doutrinas não estão sistematizadas ali, né. Você compreende livro a livro. Então, eu acho essa dica sua, de hermenêutica, muito boa, porque é uma coisa que nós, cristãos, realmente pecamos muito, porque a gente acaba lendo, lendo, lendo muito e, às vezes, não entendendo nada. É, verdade. E um outro livro que me fez muito bem também foi o do Michael Gorin, que é o Drama das Escrituras, que eu também achei, assim, fantástico. Para mim, foi uma pena esse livro não ter chegado à minha mão antes de me formar, porque ele também, ele trata as escrituras como um enredo, né. Então, quando você entra para essa parte mais básica, até começa pela teologia bíblica, como você falou, a sistemática, ela acaba sendo mais fácil de você compreender, né, porque a sistemática, ela divide os aspectos da teologia e da palavra de Deus muito amarradinho, assim, no sentido de que são caixinhas, né. É. E quando você pega a teologia bíblica, ela pega essas caixinhas e junta tudo e faz as coisas terem sentido, né. É, e no seminário, justamente, o meu professor de teologia bíblica, ele era um professor de hebraico também, Reverendo Sani. Então, era fantástico quando ele ligava, muitas vezes, da aula, a teologia bíblica, e daqui a pouco, já com os termos do hebraico. Cara, aí você ficava claro. Coisa que você ficava lutando na sistemática para entender a teologia bíblica, e a gente, e muitos estudantes iniciais de teologia, a gente se afunda na sistemática, né, em assuntos que geralmente dão treta por aí, né, sobre eleição, predestinação e tal, e a teologia bíblica é riquíssima, cara. Ela traz leveza. Traz leveza. E a gente, falando ainda mais nesse tema, né, a gente, para tentar entender alguns assuntos da área de teologia, a gente até falou da teologia sistemática, que costuma ser aonde dá mais treta, né, principalmente quando se fala em soteriologia, em aspectos de eleição e tal, e a gente deve ler livros de autores diferentes que concordam entre si ou que divergem, a gente deve ler apenas aqueles que possuem a mesma linha teológica, para a gente compreender um assunto específico, qual é a melhor maneira? Ler só o que a gente concorda ou ler o que diverge com a gente? Eu vou... Estou perguntando porque, assim, a gente... Tem muita gente que critica ou o calvinismo ou o arminianismo. Sim. Mas a maioria dessas pessoas que muitas vezes estão nessas tretas nunca leram, por exemplo, as Institutas e nem os livros de Arminio, né? Então, como é que é para você isso? A gente deve compreender uma área específica só com quem concorda com a gente? Muito boa sua pergunta. E eu tenho que apelar de novo para os meus teólogos e pastores prediletos que é o Lloyd-Jones. Não tem como porque ele era um mestre de fazer isso, Dani. Nas grandes doutrinas bíblicas o que eu gostava dele é isso. Então, por exemplo, quando ele iria falar sobre eleição, sobre predestinação ou sobre escatologia, ele era honesto. O Lloyd-Jones ele é um teólogo honesto. Por que ele é honesto? ele apresenta todas as visões. E ele fala eu creio nisso. Então, por exemplo, ele era muito influenciado por John Wesley. O pai do arminianismo aqui, para a gente mais próximo do que Arminio. O pai do metodismo para a gente. Então, ele era muito influenciado por John Wesley. Tanto que ele é conhecido pela pregação apaixonante o Lloyd-Jones. Então, eu gostava dessa honestidade dele. Então, Lloyd-Jones me fez enxergar isso. Olha, eu preciso ler Wesley, eu preciso entender Wesley, até porque muito do arminianismo ou daquilo que se é ligado ao Wesley hoje, nos movimentos mais postais, não é realmente o que Arminio e Wesley pensavam. valendo lembrar que Arminio foi aluno de Calvino. Então, eu acho que a gente precisa sim não só ler livros com os quais nós concordamos em tudo. É interessante a gente ler outros autores e a gente pode muitas vezes se quer saber que às vezes a gente acha que aquele pensamento só está ligado mais ao ponto que reformado, mas lá naquele outro autor às vezes ele pensa igual aquele ponto. Uma vez eu li um livro de John Piper, cinco pontos do calvinismo, e o John Piper inverte os pontos, inverte os pontos do calvinismo, mas no final o resultado é o mesmo. Então, é interessante porque a gente fica brigando por causa disso, por exemplo, quando você vai brigar as tretas que vêm sobre escatologia, as tretas que vêm sobre escatologia, porque eu sou milenista, porque eu sou feminista, porque eu sou pós, e no final, cara, o que importa é que Jesus vai voltar. Todas as visões tem isso. E a gente fica treinando por isso. Então, por exemplo, eu senti isso, agora, e já fui cobrado pelo meu tutor no meu TCC, porque eu estava trazendo autores que concordavam com a minha tese. Eu estou defendendo as duas naturezas de Cristo, como divino e homem, como Deus e como homem. Mas eu tenho que trazer autores que pensam diferente, então eu estou tendo que ir ler alguns que pensam diferente, não só que vão concordar com o que eu vou defender. Então, eu acho que é importante. Então, por isso que eu falo, o Lloyd-Jones era craque nisso, porque ele fazia, ele colocava o Wesley e o Whitefield na mesma mesa. Assim como eles foram, em certo momento da caminhada. Embora as divergências que o Wesley e o Whitefield tinham sobre algumas coisas, mas o Lloyd-Jones ele é craque de colocar alguns diferentes na mesma mesa, sabe? Aliás, tem uma história de George Whitefield e o John Wesley, quando perguntam que o John Wesley ele fez o velório do George Whitefield, um calvinista, e uma vez perguntaram para ele se ele ia encontrar John Wesley no céu ou ao contrário, não lembro qual era a ordem, mas um perguntou para o outro, olha, quando você chegar no céu, você vai ver o John Wesley no céu? Ele falou assim, olha, acho que não. Ele perguntou para você, mas por quê? Porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir enxergar ele, né? Então, é uma boa maneira aí da gente aprender a levar as coisas com mais levezas, né? Exatamente. E como um estudante de teologia, quais critérios você usa para escolher aquilo que você vai ler? Muito bom, muito boa pergunta. Eu tenho dois critérios que são importantíssimos e eu sempre repasso essa dica e eu recebo muito, às vezes, amigos que me mandam foto, Levi, o que você acha desse livro? Me indicaram. Levi, aí, o que você acha desse autor? Nunca vi. Então, aí está já o meu primeiro ponto, conhecer o autor. conhecer o autor. Se eu sei quem é aquele autor, eu não tenho medo de comprar aquele livro. Eu conheço o autor, eu sei quem ele é e não titubeio na hora de comprar, se eu nunca li aquele livro e sempre quando alguém me pergunta assim, Levi, estou com um livro de tal autor aqui, eu não li aquele livro, eu Levi não li, eu falo, cara, pode comprar. Mas assim, pode, você não lê? pode, porque eu conheço o pensamento, a escola, né, daquele teólogo, daquele pastor, enfim, pode comprar. Aliás, tem um professor de seminário aqui em Campinas, só te cortar, que ele diz assim, eu não indico livros, indico autores. Pronto, é isso aí. E o segundo critério é a editora. O segundo critério, por quê? Eu já, às vezes, esses dias, uma amiga mandou a foto de um livro, não conheci o autor, um amigo dela, que não é amigo como o nosso, indicou o livro, e eu falei, olha, essa minha amiga, eu não conheço esse autor, mas eu conheço a editora. Essa editora só publica coisa boa. Ela falou, é, porque eu gostei do título, eu dei uma folhada aqui, já gostei do que o cara fala, beleza. Falei, esse é o meu segundo critério. saber se aquela editora é idônea, se eu sei também a linha que aquela editora segue, é o meu segundo, minha segunda forma de avaliar. A terceira é a indicação pessoal. Às vezes, eu não conheço a editora, às vezes, eu não conheço o autor, mas eu conheço o meu amigo. e ele me conhece, então, Levi, leia-se aqui, leia-se cara, eu posso não conhecer o autor, eu posso não conhecer a editora, mas eu confio no meu amigo. Mas se você não tem um cara que vai te indicar muitas vezes, eu acho que os dois critérios são os mais válidos, você conhecer o autor e a editora e a indicação do meu amigo. Legal. E como teólogo, você acredita que a gente deve ler apenas teologia ou devemos também nos aventurar em livros seculares? Muito boa essa pergunta. É, por quê? Como leitor, eu encaro o livro como livro, seja de teologia ou seja de qualquer outro assunto. Então, como cristão, eu não defendo só a leitura de livros de autores cristãos ou livros só teológicos ou que tratam sobre a vida cristã como um todo. Eu acho que nós temos que ler, sim, outros livros, fora da literatura cristã, vamos dizer assim, fora da literatura cristã. Mas aí vem o segundo ponto, o critério do que eu vou estar lendo. do que pode ser que tenha leitura que não seja boa, ainda mais para novos convertidos. Sim. Ainda mais para novos convertidos. Esse é o medo, Dani, você tocou na ferida que muitos pastores ou líderes não vão deixar jovens ter acesso a livro de filosofia, por exemplo. se você ler tal livro de filosofia você vai desconverter. Então, eu acho que para o novo convertido também, sair lendo qualquer outro livro assim a rodo, porque agora está a questão de leitura, eu acho que tem que avaliar quem você está lendo. Então, uma dica aí também é, se você é novo na leitura ou se você é novo convertido, antes de você ler um livro, você vai para a terceira forma que eu trouxe. Pergunta para um amigo, pergunta para o seu líder, pergunta para o seu despulador, pergunta para o seu pastor, o que ele acha daquele autor, mesmo que não seja cristão. Porque eu vou dizer uma coisa também, tem muito autor cristão ruim. Sim, sim. Tem muito autor cristão ruim. Então, não quer dizer que aquele livro é cristão que ele é bom também. Então, eu defendo a literatura, a leitura da literatura como um todo de outros livros, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque quem tem pressa de comer, come mal. Sim, sim. Quem tem pressa de comer, vai no fast food e pode comer mal. E você tocou num ponto importante, e a gente precisa ter a consciência que tudo que nós lemos precisamos ler com as lentes das escrituras sagradas, sejam elas livros de teologia ou sejam livros seculares. Eu vou dar um exemplo de uma experiência aqui que no final do ano para o início do ano eu li um livro secular que é do Deltan Dallagnol, que é sobre a Lava Jato. E ali não só conhecia a história de como se desenrolou a Lava Jato, mas também você lendo aquele livro com o olhar daquilo que as escrituras dizem, você começa a compreender aspectos da idolatria do ser humano, do pecado, da corrupção, e você começa a perceber que coisas que estão ali naquele livro são coisas que muitas vezes a gente no dia a dia a gente só não comete os delitos de milhões, mas nós temos os nossos delitos. Então a gente começa a compreender que, puxa, como a humanidade reage dessa maneira e você olha para as escrituras e você vê o efeito do pecado. Então sempre importante a gente ler as coisas sempre com o olhar das escrituras sagradas. Outro livro eu li recentemente, por exemplo, de gestão de tempo, de gestão de processos no meio empresarial, então isso também você olha e opa, isso aqui, beleza, é legal, é interessante usar, opa, isso aqui, quando eu olho para as escrituras não casa. Então a gente sempre tem que ter essa consciência de que tudo que nós lemos, fazemos, vivemos, tem que ter a luz da palavra de Deus. Cara, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, sermão do monte, Mateus capítulo 6, verso 23, se eu não me falo a memória, Jesus vai falar o seguinte, são os olhos a luz do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será, vale para a leitura, vale para a leitura, e aí juntando, agora vamos utilizar de um autor Calvino, uma história famosa de Calvino, é que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a gente sempre pensa em ídolos no caráter mais notório que é sobre imagens, mas não, a gente pode tornar um livro um ídolo, podemos tornar os livros nossos ídolos, podemos tornar os autores de livros nossos ídolos, e aí é exatamente o que você falou, por isso que é importante nós lermos esses livros com a cosmovisão cristã pautada nas Sagradas Escrituras. Exato, e Levi, entrando mais agora no aspecto ali comunitário da igreja, por mais que a gente tenha acesso a muitos livros, a muito conteúdo, a gente tem acesso a um vasto material que está disponível nas redes sociais, na internet, com os livros, mas a gente fala às vezes muito pouco de livros dentro da igreja, é lógico, igrejas bíblicas vão lá, pregam a palavra, ensinam, tem boas escolas dominicais, mas eu percebo que muitas igrejas não indicam para os seus membros, olha, lê esse livro, esse livro é muito bom, você vai ser abençoado, ou um livro para uma área específica até de uma necessidade da igreja, a gente, eu percebo que ainda é muito pouco falado sobre o que os cristãos devem ler dentro das comunidades cristãs, como é que a igreja pode ajudar o povo a ler as escrituras, mas ao mesmo tempo, dentro dessa prática, a também ter acesso e ao conhecimento de poder buscar bons livros, como é que a igreja pode ajudar nesse processo? Muito boa sua pergunta e eu acho muito necessário isso, Dani. E eu achei interessante uma coisa, quando eu vim, quando eu migrei, foi de forma natural a minha migração para o presiderianismo, quando eu entrei realmente no presiderianismo, entrei mais em uma igreja local, eu percebi essa dificuldade na igreja local e uma igreja reformada, igreja histórica e outras, não só na minha, em outras igrejas que eu comecei a ir, né, e visitar. e eu acho que muitas vezes isso é pouco fomentado realmente dentro das nossas igrejas, a indicação de livros. Então, por exemplo, eu acho que uma forma que acaba sendo eficiente, muito eficiente, são, por exemplo, nas aulas de escola dominical, eu me utilizo muito das aulas de escola dominical como professor para fomentar isso, para indicar, eu sempre levo livros, eu sempre levo três, quatro, cinco livros aqui, eu passo, dou na mão, falo, toca, cheira, vê, aí eu digo, eu sou Levi, uau, domingo, eu fui atrasar, domingo passado, na escola dominical, eu levei o livro, no final da aula, o menino falou, Levi, posso tirar uma foto desse livro que eu vou comprar? Pronto. Então, eu acho ali que é uma forma assim da gente poder fomentar em estudos, reuniões de estudo, pequenos grupos, tem igrejas que tem pequenos grupos, é uma forma de você também fomentar. Localmente, também, eu, por exemplo, na minha igreja local, eu tenho essa oportunidade também, não só porque eu estou numa editora, eu antes de estar numa editora, eu já fazia isso, na minha igreja, na minha igreja anterior, por exemplo, eu fiz uma arrecadação na igreja de livros e montei uma biblioteca na igreja aberta, quem quiser, pega só, como bons cristãos, vamos devolver, não coloquei lá livro de retirada, nada, mas, para as pessoas poderem usar, pedir para cada irmão fazer a doação de um livro, fiz um apelo um dia, sério, falei, irmãos, queria pedir encarecidamente quem puder doar um livro, cada um, cara, veio, caixa, teve um livro que doou caixa, a gente montou lá e era livro, as pessoas podiam pegar, onde eu estou também, hoje eu faço muito isso, eu fomento muito, eu divulgo, graças a Deus, meus pastores dão essa abertura, porque eles também gostam, né, e eu acho que nós temos que incentivar muito localmente isso. legal, eu, geralmente quando eu dou aula sobre algum assunto dentro da escola dominical, eu costumo no final, falar, pessoal, para preparar essa aula aqui, eu usei esses livros aqui, então eu indico para vocês lerem, né, então sempre tem um último slide lá que eu coloco sobre os livros, e uma prática que aí é pessoal, que eu tenho, é também sempre publicar aquilo que eu estou lendo nas redes sociais, né, então muita gente que já me procurou dizendo que comprou um livro porque eu indiquei na rede social, né, e algo que eu gosto de fazer, algo pessoal também, é sempre eu gosto de presentear algumas pessoas com livros, então, em vez de eu falar assim para uma pessoa, falar, lê esse livro aqui que você vai gostar, eu vou lá, compro, ó, lê isso aqui. Eu não empresto o livro, meus amigos sabem, eu dou, eu também, se eu, Levi, livro tal, eu já cheguei a emprestar, eu falei, cara, você devolve, devolve rapidinho, eu sou assim, né, mas, porque meus livros, meu livro, eu anoto, eu rabisco, eu tenho muita coisa, mas eu também, muitas vezes, eu faço isso, eu vou lá e dou, apresentei, tá aqui. É, legal. E, como é que você entende, dentro desse processo, a diferença da sua leitura individual com a leitura comunitária? Dependência da minha leitura individual com a minha leitura comunitária? É, cara, a gente tem que ter uns momentos solitários de leitura, e muitas vezes, por exemplo, para preparar um sermão, cara, para preparar um sermão, você precisa estar solitário, você ali, né, senão você não consegue. A leitura também, é muito importante, é, você tá, ter uma leitura solitária. Mas, olha que interessante, quando eu, o tempo que eu mais li, eu disse que foi em ônibus, né, e realmente foi, mas, aí, muitos me perguntavam, eu perdi como você consegue, essa muvuca no ônibus, para lá, para cá, e eu não usava fone, nada, e eu falava assim, olha, quando eu começo a ler, parece que eu entro dentro do livro. Parece que o homem desliga. Desliga. Tudo que acontece ao redor, esquece, eu esqueço, né, então, eu acho que, esse momento individual, ele é muito mais deleitoso, tem leituras que você chora, cara, eu choro, é muita leitura. É, individualmente, e, às vezes, em comunidade, você não vai chorar, quando deveria, né, mas, tem leituras que você, tá ali com o livro, você fala, nossa, isso aqui é para mim, né, e vai. Agora, a leitura comunitária, eu faço muito isso, nas EBDs também, quando eu utilizo livros, né, da gente ler trechos, ali, de livros juntos, né, ou fazer ali, algum grupo de leitura, e usar um livro, como base, eu utilizo muito dessa tática, para fomentar a leitura, né, olha, como, é, eu utilizo isso muito nas EBDs, quem participa das minhas aulas sabe, eu uso um livro, e isso também acaba sendo uma tática, de fomentar a leitura, e a gente consegue aí discutir o livro, né, e isso é riquíssimo, é, para mim, é um benefício muito grande, Dani, por quê? Uma coisa, quando eu leio, ele é proveitoso, quando eu leio, faço a leitura solitária daquele livro, é, não deixa de ser, quando eu leio em comunidade, eu guardo mais, quando eu comento aquela leitura, com outros amigos, ou ali, lendo conjuntamente, eu guardo mais um assunto, eu guardo capítulo, às vezes eu guardo até a página, é, acaba sendo riquíssima a leitura, em comunidade, porque a gente compartilha pensamento, compartilha experiência, e eu guardo, eu gravo mais, a ideia, os livros que eu mais, é impressionante, os livros que eu mais consigo falar sobre eles, foram livros que eu discuti, e conversei em grupo, né, foram livros que eu tive a oportunidade de conversar, em comunidade. Legal, você relatou aí duas experiências interessantes, né, o ano passado, final do ano, eu li um livro que, quando eu comecei a ler, falei, cara, eu tô vivendo isso daqui, e quando eu terminei o livro, eu terminei esse livro de joelhos, que eu falei, senhor, como é que esse livro chegou na minha mão, e eu tô vivendo isso aqui agora, e eu não esperava que eu ia encontrar, esse tipo de informação, nesse livro, né, são experiências que a leitura individual traz, uma experiência interessante, que a gente teve alguns anos atrás, foi, a gente tinha o Marinho Brasil, que era músico, produtor musical aqui, e cuidava do Ministério de Louvor nosso, sim, e, tem alguns livros de teologia da vida nova, que é uma série, teologia básica, e tem uma lá, que é sobre louvor e adoração, e a gente estudou esse livro praticamente inteiro, acho que boa parte do livro, mas a gente lia durante a semana, e no fim de semana, no sábado, no ensaio, antes de ensaiar, a gente se reunia, pra conversar sobre adoração, louvor, e aquilo que o livro, cara, é um crescimento, assim, fantástico, né, e, quando a gente começa a ler, tem aquele desejo, às vezes, de parar a leitura, eu sou obrigado a ler um livro por inteiro, se eu comecei um livro, eu posso parar de ler, e eu vou emendar já, até com a próxima pergunta, porque, existem livros que você olha pra capa, e você fala assim, meu, esse livro deve ser ruim, ou deve ser uma leitura chata, cansativa, densa, a capa, ela não te atrai muito, só que, quando você abre esse livro, você encontra com um negócio maravilhoso, né, e descobre que é um conteúdo excelente, aí fica a outra pergunta também, a gente deve julgar o livro pela capa? Muito bom, hein? Não, eu, o primeiro ponto, eu, eu acho que a gente não, tem que, às vezes, acabar aquele livro na mata, ao final, eu não faço isso, diversos livros, eu parei a leitura, e fui voltar nele, depois de um ano, né, ou, eu me utilizo, às vezes, de muitos livros, para consultar capítulos, né, daquele livro, eu leio só o capítulo, só o capítulo, né, eu tenho um livro aqui, de Teologia Puritana, na Vida Nova, que é enorme, eu não li ele inteiro, eu não me preocupei em ler ele inteiro, eu já li vários capítulos dele, eu vou lá, leio, porque ele, são temas separados, né, não é um livro que você, diferente de livro de ficção, fantasia, que se você ler um capítulo para frente, não dá, não dá, mas tem muitos livros teológicos, que você consegue ler capítulos específicos, e espaçados, né, então, agora você se obrigar, a ler o livro até o final, obrigatoriamente, tal, até, às vezes, cara, a leitura, você começou o livro, não é bom, pô, não gostei, não dá, o único que você não vai, acho que você não vai conseguir, abstrair nada, muito daquela leitura que você queria, livro pela capa, olha, estando hoje numa editora, eu sei que essencial, para o que se interessar pelo livro, é a capa, é a capa, a capa, ela diz, é muito sobre o que pode ter de conteúdo naquele livro, fazem, né, às vezes, tem editoras, eu só não vou citar aqui, mas que eu, a capa é horrível, não é boa, não é, não é boa, né, mas, eu sei quem é o autor de novo, e eu sei quem é a editora, o conteúdo é ótimo, por isso, aí, respondendo a sua pergunta, não dá para julgar um livro pela capa, mas eu concordo, sim, que muitas vezes, nós compramos livros pela capa, podemos ter recepção, deve ser ruim, sim, é, mas aí, se eu, quando eu aplico aqueles meus dois critérios, eu fico tranquilo, autor e editora, a capa pode ser horrível, que eu sei que o conteúdo vai ser bom. talvez até seja um motivo, porque muitas editores estão relançando livros com a capa reformulada, né, exatamente, tem muitos livros que estão colocando agora capa dura, uma lombada mais bonita, cor da folha diferente, tipo de papel, e tem muita gente que gosta disso, nossa, esse tipo de papel aqui, eu sou apaixonado por esse tipo de papel, né, então, isso chama atenção. Legal. E Levi, você mencionou aqui que você gosta de escrever e marcar os seus, os seus livros, né, eu também costumo grifar todos os meus livros, ninguém vai entrar aqui em casa e vai pegar um livro, e não vai ter lá um grifo meu de alguma frase, alguma coisa que me chamou, me chamou atenção e salta nos olhos, é, é uma prática comum sua, e como é que você faz, para fixar bem aquilo que você leu? Interessante que você acompanhar a leitura de um livro não é nada novo, né, principalmente no contexto medieval, até rabínico, né, judaico, eles tinham uma espécie de um acompanhador, assim, da leitura, né, uma espécie de um objeto, né, que tinha, às vezes, até uma ponta, que você ia acompanhando a leitura, principalmente na leitura judaica, né, que você lê ao contrário, certo? Mas no período medieval, os monges faziam muito isso, né, faziam acompanhamento da leitura com, tipo, um marcador, né, e ia marcando, e isso era muito comum para você fixar, não perder a linha, acompanhar mais ali, o raciocínio, raciocínio. Eu faço isso muito com lapiseira, e isso me dá uma memória. Muitas vezes eu lembro a página, até da Bíblia eu faço isso, e tem amigo meu que fala que é um pecado, é um pecado que você faz com o livro, porque o livro é meu, eu faço o que eu quiser, eu falo assim, mas é um pecado que você faz com o livro, você abisca, aí eu pego o marcatexto, eu marco, né, e tem amigos meus que não gostam, né, e falam isso, não faça isso, e tal, e se é um cara ainda mais ultraconservador, se ele vier fazendo isso na Bíblia, ele fica louco. Mas, eu acho que é uma forma de se memorizar mais, né, eu acho que é legal você anotar, você grifar, e você fazer uma anotação, né, eu às vezes, eu vou, quando eu pego um livro que eu reli, né, às vezes eu anoto uma coisa a mais, ou em Bíblias, mais, né, antigas que eu fazia muito isso, às vezes eu vejo lá o que eu anotei, eu falo, nossa, Jesus, né, às vezes aquilo aconteceu, às vezes aquilo não, às vezes eu passei por aquilo, às vezes não, eu acho riquíssimo isso, alguns vão dizer que é um pecado, e a gente tem uma experiência nos dias atuais que é a tecnologia, que muitas vezes podem nos ajudar e atrapalhar nesse hábito. A tecnologia, de fato, ela te ajuda, te atrapalha, ou ela é um ladrão do tempo de leitura? Sim, e não. Por quê? Sim, e não. Eu acho que a tecnologia, ela pode ser muito boa para nos auxiliar, mas ela pode realmente tirar a nossa atenção na leitura, principalmente na leitura, que demanda, às vezes, atenção, dependendo do que você está lendo, se for uma leitura mais pesada, você não vai realmente entender. Mas por que eu digo que ela pode ajudar? Então, por exemplo, nós temos hoje o Kindle, é uma tecnologia. Eu gosto muito do Kindle, é uma forma prática de você ler, também dá para você marcar, grifar, eu acho muito interessante os recursos que tem, então, é uma tecnologia, por isso que pode ser, pode ser benéfica. Porém, ela pode, muitas vezes, tirar a sua atenção na leitura. Então, eu acho assim, novamente, é o equilíbrio, né? Ela pode ser um ladrão de leitura? Pode, se você realmente não conseguir se concentrar ou aquilo virou realmente um vício. Virou realmente para você um vício e você depende daquilo a todo momento. Cara, aí você não vai conseguir ser um bom leitor, né? Então, eu acho que a gente tem que ter ali, não é deixar de usar, né? Mas eu acho que sempre ter um equilíbrio e um momento certo, eu acho que funciona. Sim. E o quanto o smartphone, ele te atrapalha? Uma boa pergunta. Você está lendo lá e, de repente, vem um sinalzinho do WhatsApp, na rede social. olha, eu não desligo o celular, mas eu coloco em modo avião. Eu coloco em modo avião. E, às vezes, quando chegou uma mensagem, né, e chegou naquele momento, sei lá, por exemplo, depois você tem que responder, e eu não minto, falo, olha, eu estava estudando, eu estava no meu devocional, se aquela pessoa que está ouvindo isso não for cristã, vai achar você um cara meio bitolado, vai falar, meu, né, o pessoal que já me conhece sabe que eu tenho um horário que eu começo, por exemplo, a responder, né, que eu começo, realmente, por exemplo, a responder WhatsApp, a responder ligação, alguma coisa assim. Eu procuro, sempre na maioria das minhas leituras, eu gosto muito de postar, né, às vezes eu tiro foto, tiro foto e posto três horas depois, duas horas depois, já postei, já tirei de manhã foto daquele livro, daquela página, já cheguei a postar no fim do dia, né, às vezes eu posso, a maioria das vezes durante a leitura, depois, quando eu acabo um devocional, eu posto, né, eu faço, eu faço isso somente para instigar a leitura, mas às vezes, um desvio ali, você já vai entrar em Twitter, Instagram, Facebook, aí, esquece, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não entrar muito por aí, né. Entendi, legal. Vamos lá, você é um cara que gosta de falar muito sobre as crônicas de Nainia, né, é uma, para quem te conhece e segue você, a gente sabe que é uma uma paixão sua. como é que nasceu essa sua paixão por C.S. Lewis e como livros de ficção te ajudam no seu crescimento teológico e espiritual? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. É, eu realmente, eu, eu comecei a ler Lewis, eu comecei a ler Lewis e eu acho que foi realmente em crônicas de Nainia, por causa dos filmes, né, por causa dos filmes. Quando eu, eu assisti nas crônicas de Nainia, eu lembro que eu assisti e aí, eu falei, nossa, quem é o autor? Isso aqui é um livro, né, aí eu fui ler o livro, conheci o autor, eu lembro que eu tinha lido o primeiro, o primeiro livro, é, é, o Sobrinho do Mago, e aí, aí eu fui ler, eu não fui ler depois o Leão que a gente chegou a do outro país, já fui ler, aí eu me interessei pelo autor, na época, e fui ler Cristianismo por Simples, né, e aí, é um caminho sem volta, para quem começa a ler os livros do Jack, né, a gente começa a ler e não para, então, eu acho que a forma que eu entrei foi justamente essa, a forma do Lewis de escrever, ela é muito, ela é muito, quando é ficção, por exemplo, as Clônicas de Narnia em si, ela é muito prática, ela não é igual o Tolkien, detalhista, tinha uma montanha, que tinha uma grama verde, tinha uma árvore, tinha uma, não, o Tolkien é muito detalhista, o Lewis não é tanto, então, eu gosto muito de Tolkien, gosto muito também, claro, eu gosto mais de Lewis, mas eu gosto muito mesmo de Tolkien, mas Lewis, ele acaba sendo mais prático, tem uma leitura mais, mais apaixonante, e Lewis, e, lendo Lewis, lendo ficção, deixa eu só perguntar, foi o que isso contribuiu para mim, o que contribuiu. Isso para o seu crescimento teológico e espiritual. Cara, imaginação, por exemplo, não tem como você ler a Bíblia sem imaginar, a imaginação, o imaginário cristão está em nós, pinta na nossa mente, quando você vai ler Apocalipse, não é possível que você, às vezes, não está lendo lá, você não imagine se é um dragão, se não é mesmo um dragão, a serpente, como que ela era, como que Davi matou Golias, pinta, a imaginação nossa agunça, então, a imaginação é uma forma de mediação de imagens, nós somos, olha que interessante isso, nós somos mediados por imagens, formam a imagem, tanto que, quando perguntaram para Lewis exatamente isso, como que ele escrevia, ele falava, sempre veio uma imagem, na minha mente, a imagem do faldo na neve, encontrando a Lúcia, veio na minha mente, simplesmente ele falou isso, então, ele vê, ele vê primeiro na mente dele, depois ele escreve, não escrevia, depois vinha a imagem, então, vem a imaginação, eu tenho que defender a linha do Emílio Garofalo sobre ficção ser bom para pastor, de fato, o Emílio tem defendido muito isso nas redes sociais há um bom tempo, porque a ficção nos ajuda muito na hora da pregação, ajuda muito, parece que não, mas ajuda muito justamente por causa do imaginário, e eu vou lembrar aqui, de um comentário de Calvino aos Coríntios, eu acho que, se eu não me engano, ele comentando 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala assim, que se as vilas tivessem, ele está usando o contexto de vilas, vilas, vilarejos, tivessem pregadores, tivessem pastores, que conseguissem pintar, na hora da pregação, na mente das pessoas, o sangue de Cristo escorrendo, então, olha o que o Alvino está falando, se tivessem pastores, na hora de pregar, conseguissem pintar na cabeça de uma pessoa, na imaginação da pessoa, o próprio Cristo escorrendo em sangue, ele fala que nós não precisaríamos mais de imagens e nem de pedra, olha o que o Alvino está falando, então, na arte da pregação, nós citamos aí Whitefield, existe uma cena que o Whitefield está pregando em um navio parado, ali para alguns marujos, o navio estava parado na Bahia, para alguns marujos, e ele pregando eloquentemente, ele pintou na cabeça daqueles marujos um certo temor que eles pularam na água, entendeu? Ele pregou de uma certa forma que eles pularam na água, então, ler ficção nos ajuda muito a pintar na cabeça de quem está nos ouvindo ali, o próprio Cristo escorrendo em sangue, como disse, ou em lágrimas, como disse o Calvino, eu acho que ajuda muito na hora, contribui muito, é uma das contribuições, tem mais, mas eu acho que é uma das contribuições na hora de pregar, por exemplo, para você ler ficção. Legal, legal. E uma das práticas que você também tem, e quem te acompanha percebe isso, é que você costuma ler com seus filhos, principalmente C.S. Lewis, né? Sim. Agora, olhando na sua perspectiva de pai, como é que você age para influenciar os seus filhos a adquirirem esse hábito da leitura? Muito boa essa pergunta, é uma coisa que eu realmente tenho, eu tenho falado muito, inclusive, isso em igreja local, falado muito disso, e tenho recebido alguns feedbacks de alguns pais quanto a isso. a gente sempre está imitando alguém, nós não somos autênticos, nós estamos sempre imitando alguém, e os nossos filhos também, nossos filhos também. Então, seu filho ver você lendo, se debruçando nas Sagradas Escrituras, por exemplo, ou em bons livros, é certeza que eles vão fazer isso? Não, não é certeza, porque aquele jargão é real, filho de peixe, peixinho é de cristão, cristãozinho não é, mas é uma forma de você gravar e trazer essa memória, pode ser que agora não, pode ser que agora seus filhos não vão se interessar por leitura, mas pode ser que eles vão trazer essa memória futuramente e vão se lembrar disso, pode ser. Então, eles estão sempre realmente nos imitando, então, essa é uma das formas de a gente estar, então, em casa, às vezes, tem livro jogado, tem livro na sala, né, eu acho isso é legal. Na... na... para fomentar a leitura, no começo, quando eu lia, né, para a minha filha mais velha, eu lia as crônicas de Nárnia, eu lia sempre na hora de dormir, e de fato, no máximo, eu conseguia ler uma ou duas páginas, mas a gente, você fazendo isso devagarzinho para o tempo, você vai conseguindo ler, né, fazia muito isso com eles. Por exemplo, com o Enzo, no estampoquinho maior, no começo, eu lia para ele, interessante, ele pega o livro e quer ler, pai, eu posso ler? Só que ele quer não ler no máximo uma ou duas páginas, beleza, eu respeito o tempo dele, sim, ele fala, pai, hoje eu quero ler uma ou duas páginas, mas ele lê uma ou duas páginas, isso para mim já é riquíssimo, já vale muito. E eu acho que é aí que está, porém, às vezes a gente quer colocar tanto essa cultura da leitura dos nossos filhos que nós queremos impor certos livros que podem ser muito pesados para eles ou deixar eles escolherem. Eu vou dar um exemplo, a minha filha, mais velha, ela nunca foi tão assim apaixonada por leitura, até que um dia que ela falou, pai, aqui uns livros que estão me dando dica e eu não estou gostando. Poxa, eu falei, tá, o que você quer? Ah, eu gosto mais de romance, fui procurar é um bom romance, é aquele conselho lá do começo, né, quando a gente vai aconselhar alguém, a mesma coisa com o filho, tá bom, sobre o que assunto você gosta, isso, então, seja quadrinho, seja um livro de conto, é procurar entender e aí você vai tentando inserir outros, outros tipos de leitura, mas é sempre tentar instigar naquilo que eles gostam. Legal. E lembrando, quando a gente fala, né, a Bíblia fala ensina a criança no caminho em que deve andar, quando você vai estudar o que significa o ensinar que a Bíblia está te falando, ela fala sobre inculcar e ela fala também sobre martelar. Então, você tem que estar sempre martelando na cabeça dos seus filhos, não é impor, mas você martelar o ensinamento daquilo que você quer passar para os seus filhos, né, então... Exato, é isso mesmo. Tem o provérbio latino que fala repetir to ask a mater, a repetição é a mãe do conhecimento, então, é realmente repetir, repetir, tentar, fazer de novo. Eu acho que vou dar três pontos também rápidos dessa questão do provérbio de a gente ensinar a criança e linkando essa parte da literatura, né? Eu acho que um dos pontos importantes ali de ensinar a criança não é só ensinar a criança o caminho, mas ali é ensinar a criança no caminho. E você ensinar a criança no caminho não é falar, filho, isso aqui é muito bom ou aqui é o caminho de Jesus e vai. Não, você está junto. Ler junto um bom livro e andar junto na fé cristã. Esse é o voto, inclusive, que nós fazemos dentro da aliança, quando nós batizamos nossos filhos. Exato. É instruirmos no caminho. Não é só falar, filha, aqui é o caminho de Jesus, vai ali que é legal, mas eu vou pra cá. Ou esse livro aqui é muito bom, eu não vou ler e ler sozinho. E um outro aspecto também, Dani, é pra gente não se frustrar. Por quê? Porque o livro de provérbios é um livro de sabedoria, não é um livro de promessa. Então, é um livro de sabedoria, nós tomamos aquilo como sabedoria. Então, ensinar a criança no caminho que você deve andar para quando ela crescer não se desviar dele, não é 100% de certeza que essa criança não vai se desviar. Levi, é, é, por quê? Porque quando, se por acaso ela se desviar e Deus é soberano, se você crê na soberania de Deus, isso não pode te frustrar. Porque muitos pais se frustram por isso. Nossa, Levi, ensinei, sempre levei, sempre li, sempre instruí, mas desviou. Mas o provérbio falava isso, não, mas o provérbio não é de promessa. não é de promessa. É um provérbio de sabedoria, de conselho. Em que tipo de conselho você, como pai cristão, você ajuda a diminuir os riscos. Exato. Salvar, vamos ter como? Não, só Deus. Mas a gente instrui e está no caminho para ir ali, como guarde-reiro, né? Vamos ali diminuindo o risco deles saírem fora. Eu acho que isso acaba sendo menos frustrante até na questão de leitura. Até na questão de leitura. Legal. E uma pergunta final aqui, antes da gente ir para um bate-ponto. Como escritor, mas por uma experiência pessoal agora a sua, como escritor, o quanto os livros te influenciam e como os livros influenciam você no seu relacionamento com Deus? Como um escritor? Olha, demais. Eu hoje sou um escritor que escrevo, tenho escrito mais interessante, eu sempre falo isso. Eu, meu intuito é escrever mais para crianças e quem acaba gostando mais é adulto. Mas, usando aí o meu autor preferido que é o Jack, que é o C.S. Lewis, ele fala que todo adulto já foi uma criança. Então, se livros de contos são escritos só para criança, não é um bom livro. C.S. Lewis fala isso. Então, quando eu leio bons livros, como de Lewis, de Tolkien, de outros autores, sou muito influenciado por eles, não tem como. Até nesse meu livro que está saindo agora pela Pílgo, em volume 2, com conto do ordinário, eu tive o privilégio de ter alguns endossos, algumas indicações e alguns, a maioria dos endossos é, olha, na linha de C.S. Lewis e Tolkien, assim, uma comparação, nossa, longe, distante desses caras, mas é a influência. É a influência. Então, por exemplo, quando você vê os livros da J.K. Rowling, de Harry Potter, ela teve influência de Tolkien. Então, quem escreve hoje contos, ainda mais ficção, não tem como não ter sido influenciado, por exemplo, por Tolkien ou por isso. Por Tolkien, sem dúvidas. Quem está nesse mundo imaginário fantástico é influenciado. Então, realmente, me influencia muito esses livros. Eu falo mais, eu escrevo outras coisas, alguns artigos teológicos, mas eu fui muito, muito, como eu disse aqui, eu citei muito o Lloyd-Jones, porque eu fui muito influenciado por o Lloyd-Jones. Eu tenho muitos dos meus escritos, às vezes, de artigos, eu sempre estou citando ele e eu fui muito influenciado por ele. Então, sem dúvida, muitos livros nos influenciam. Por isso, que aí nós temos que mediar, saber se aquele livro é bom, realmente. porque pode me influenciar de uma forma errada. Legal. E como isso te influencia no seu relacionamento com Deus? Muito bom, muito bom. Como a maioria dos livros que eu leio são cristãos, que a maioria em si, embora eu leia muitos livros de outros autores, e aqui eu vou fazer os dois pontos, se são livros mais teológicos, mais biográficos, e claro, eles vão estar em sua maioria sempre falando de assuntos relativos a Deus, sempre vai estar me aproximando mais de Deus. Inclusive, é uma das dicas para qualquer novo convertido. Olha, se enfia mesmo, vai buscar, vai ler, vai ouvir música, cristã, porque isso vai sempre te aproximar mais de Deus. e sempre vai te trazer mais a memória daquilo que te dá esperança. Sempre. Ainda mais em momentos que você tiver na vida muito tristes e que você quer abandonar, esquecer tudo e virar as costas para Deus, não. Às vezes, esses livros te instigam a continuar. Olha aqui, em um dos momentos muito tristes que eu tive na minha vida, Dani, pasmem, eu estava lendo Teologia Sistemática. Levi, como assim? Você estava num momento triste, passando uma dificuldade, mas ali estava uma verdade, soberania de Deus. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Ele é um inciente, ele é um impresente, ele está aqui comigo agora. Eu estava estudando Teologia Sistemática a fundo e me fortaleceu. Por outro lado, vou dar um exemplo aqui, ler mitologia, eu gosto muito de ler mitologia. não tem nada a ver com o assunto cristão. Mas a mitologia sempre está falando, Dani, de transcendência, ligação com aquilo que é divino, ou daquilo que é belo, ou daquilo que é belo, bom, verdadeiro. Então, sempre vai te remeter a um ser transcendente, que é Deus. Então, por exemplo, são livros que realmente, às vezes, pode parecer que vai nos afastar de Deus. Mas não, sempre está lembrando do tocante as coisas de Deus. Maravilha. Bom, para a gente encerrar aqui, esse capo legal aqui, uma hora e quarenta de conversa. Muito bom. Vamos fazer um bate pronto aqui, pergunta rápida e resposta rápida, um pouquinho já fora do tema. O livro da Bíblia que você mais gosta? Ah, é difícil, mas acho que, sem dúvida, o Evangelho segundo João é um dos livros que eu mais gosto. Legal. Três pregadores que você gosta de ouvir? Difícil também, mas eu acho que eu vou fazer um... Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Jonas Madureira. Legal. Um livro que marcou a sua vida e a sua caminhada cristã? Com certeza, Cristianismo, Purissípto, C.S. Lewis. Como escritor, qual é a sua referência? Já que você já falou. C.S. Lewis, Tolkien, sem dúvidas, falando mais em aspectos de conto, de fantástico e imaginário, são esses dois, sem dúvida. Legal. Para você, no seu ministério, ali na igreja, como um assíduo estudante de teologia, um candidato ao ministério, qual é a sua maior motivação? As pessoas, né? A gente é chamado aí para cuidar de pessoas, então, às vezes, quando a gente acha que estuda, 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 estuda muito, é para abençoar, abençoar a igreja local, abençoar um bom estudo de escola dominical, dar um bom aconselhamento, né? Mas, sendo breve também, o Lutero disse que quem orou bem, estudou bem. então, os estudos e a leitura, elas têm que ser banhadas pela oração. Eu acho que isso é essencial. Legal. O que você diria para aqueles que desejam se tornar um bom escritor? Olha, uma vez eu ouvi isso de um editor muito famoso cristão, eu vi faz muitos anos, na hora eu não concordava, porque eu queria ver meu livro publicado, mas eu vejo que hoje ele tem razão. Ler e ler e ler e ler e ler. Ele falou isso. Ler, 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 ler. Por quê? Você vai adquirir mais conteúdo, você vai adquirir mais vocabulário, mais conhecimento. Então, para tentar ser um bom escritor, eu sou um miserável, mas eu acho que a dica que eu ouvi, que eu não gostei, olha, eu não gostei, mas hoje eu apoio é ler, ler e ler. E para finalizar, o que é Cristo para você? Cara, Cristo é tudo, meu Senhor, meu Salvador, minha vida, meu tudo. Acho que o Senhor é da minha vida, Ele que rege toda a minha vida e eu dependo totalmente dele, da minha existência, dependo totalmente dele. maravilha. Levi, obrigado por esse bate-papo, por essa conversa, por esse tempo, acho que foi muito precioso e tenho certeza que vai abençoar muita gente. Muito obrigado mesmo. Que bênção, Dani, muito obrigado. eu falo bastante, como podcast, eu falo muito também, mas eu acho que foi um tempo muito riquíssimo, muito bom compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo na nossa caminhada. Agradeço muito o convite, para mim, sempre um privilégio estar aqui, estar podendo contribuir e edificar a Igreja de Cristo. Amém. É uma honra ter você aqui. Deus continue te abençoando ricamente, sua vida, seu ministério e tudo aquilo que você tem feito para o Senhor. Amém. Muito bem, se você gostou desse conteúdo, desse podcast, de tudo aquilo que você ouviu aqui, peço que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, isso ajuda a divulgar esse conteúdo, a ter mais relevância, a ir mais longe. mas também quero te fazer um desafio, compartilhar. Vamos incentivar as nossas igrejas, os nossos irmãos a também desenvolver um hábito de leitura da palavra de Deus, de bons livros, para que a gente possa crescer na nossa caminhada cristã e no nosso relacionamento com o Senhor. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.